Eu tenho um negócio para mostrar para vocês. Isso aqui é o que importa, gente. Olha aí. Isso aqui é o que importa. Estados Unidos protege o F-22 da aposentadoria, mas manda os A-10 para o ferro velho. Olha aí, para a estocagem. Estados Unidos protege o F-22 da aposentadoria, mas envia os A-10 para a estocagem. O A-10 já virou estoque nos Estados Unidos. Então é complicado, gente. E outra, eu vou ser sincero para vocês. O F-22 escapou esse ano. Eu não sei se ele escapou ano que vem, não. Eu não sei. Escapou, ele bateu na trave. Ele bateu na trave. Porque não tem dinheiro para tudo. Os Estados Unidos, eu acho, já estão gastando mais de um trilhão de dólares por ano. E precisavam aposentar uma parte da força. Então os A-10 foram para o... Não, os A-10 é um avião confiável, mas não tem dinheiro para tudo, gente. Não tem dinheiro para tudo. É um fato. Não tem dinheiro para tudo. Ó, mandaram a 10 para o ferro velho, mas não mandou para o... Não, porque nem dá, nem tem condição, cara. Eu não sei se esse avião sobreviveria àquele... Aquele painel, àquele cenário. Não, o problema não é esse, Lucas. Não é questão dele ser contra insurgência. É um avião bom, talvez até saísse bem no cenário ucraniano. Mas eu não acho que ele tenha a suíte eletrônica adaptada para aquela situação. Ele não é só de contra insurgência, não. Ele é anticarro também. Ele é uma excelente arma anticarro. Ele é uma excelente arma anticarro. Mas eu não sei se ele teria... Ele teria instrumental eletrônico. Se ele teria uma suíte eletrônica para sobreviver naquele tipo de ambiente. E outra, pessoal, tem um problema também, né? O pessoal chega a falar o A10, isso e aquilo. Tudo bem, é uma arma anticarro, beleza. Mas às vezes você faz a mesma coisa com o Panzerfaust, com o AT4. É complicado. Eu acho que o americano, na minha opinião, gente... Eu tenho uma visão das coisas meio... Eu não sei se, pelo fato de eu ter trabalhado tantos anos com contratos militares e de muitos cortes, eu fiquei contaminado por custo. Para mim, tudo é custo. Para mim, tudo é custo. Você vem falar de um helicóptero para mim, a primeira pergunta que eu vou te fazer é quanto custa essa poronga. É a primeira pergunta que eu vou te fazer. Mas quanto é que custa isso? Então, gente, eu penso assim. O problema dos Estados Unidos são soluções caras. Eles já querem fazer um novo avião tanker. Não dão conta nem dos que têm. Eles não dão conta nem dos que têm. Já querem fazer um novo. Quer dizer, eu acho que é um dinheiro mal gasto, na minha opinião. Na minha opinião, é um dinheiro mal gasto. Entendeu? Mal gasto. Eu vejo dessa forma. Dinheiro mal gasto. E outra, cara. Se eles perderem a guerra da Ucrânia com tudo que eles gastaram, vai ser um escândalo, meu amigo. Vai ser uma humilhação. Vai ser a maior humilhação da história depois do Afeganistão. Eles já tinham tido uma humilhação tremenda no Vietnã. Aí tiveram outra no Afeganistão. Agora vão ter outra na Ucrânia. Pelo amor de Deus, cara. Se acontecer... Gente, se os Estados Unidos perderem na Ucrânia, vai ser a maior humilhação da história americana. Trinta países não puderam com a Rússia. É, exatamente, Isaac. Quando a pessoa fica adulta. Tudo é dinheiro, né? Começo do ano agora a gente faz uma live lá, Isaac. Agora não dá, velho. Agora tá difícil pra mim. Começo do ano a gente faz uma live lá. Promessa minha pra você. Comecinho do ano agora a gente faz. Esse fim de ano pra mim tá um inferno, cara. Tá um inferno mesmo. Mas começo do ano a gente faz sem falta. Eu não sei se a Rússia vai pôr Abelaros na guerra. Sinceramente, eu não sei. Assim, eu assisti essa live hoje do Rogério. Aconselho depois vocês verem. Eu saí dali impressionado. Ali eu vi que realmente o russo sabe o que tá fazendo. Eles vão, calma, eu acho que a Ucrânia não sai inteira dessa guerra, gente. Eu acho que a Ucrânia não sai inteira dessa guerra. É exatamente, Cristiano. A Força Armada, é exatamente. Acabou o nacionalismo lá. Mas é aí que tá, né, Friki? Que, ó, ele tá falando negócio do osso, por aí, aí. Você pega o vietnamita na guerra, não tinha helicóptero, não tinha nada. O Talibã também. E ganhar, quer dizer, a conclusão que eu chego é que essa gente não sabe fazer guerra. Ele sabe operar máquinas. Então, eu acho que a Ucrânia não sai inteira da guerra. Então, eu acho que a Ucrânia não sai inteira da guerra. Então, eu acho que a Ucrânia não sai inteira da guerra. Então, eu acho que a Ucrânia não sai inteira da guerra. Então, eu acho que a Ucrânia não sai inteira da guerra.